Se tu nada na cena chegamo e puu Tipo tatuagem nós já te marcou Cês só querem trinta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte nós tem o Coutinho É pequeno caralho eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.